Música Ministro, Administração Estatal, considera informação, nebespail e remédio social, conabarassai funcionário Atos Ualurus e Ministério Administração Estatal Nelalós, tambatou agora o governo da CIA, sedau que decisão ruma, conabar funcionário, sirané. O Brasil, presidente, contrato do 30 de junho, agora foi na renovação, não é o subadir, torcer mais. Ame, la halo, decisão, ame se discute programa. Na Espanha está na mídia social na carga Espanha, tu ir neregras, o mandato todo tem que parar cá. E está bom, tabela de funcionário, e funcionário do Estado, e a Casuais. Casuais, regula o rolê, recruta por mérito, pode ser o que dá. Mas apoiamento, não é o mandato todo, não é problema. Benjira, membro do governo da CIA, a Rúnia Serviço e o Fulam Idanê, e a informação balão espalha e remédio social Katak, ministro de Administração Estatal, Tomás Cabral, nos assintos Rigoberto, aça e funcionário Casuais, Ramuto Katosual, o Ressin, o seu governo, onde aumenta desemprego e a Timor-Leste. Celina López, Agostinho da Costa, GMN.